Agora, sobre os canários, né? Os canários são árvores que estão no nosso meio e eles estão muito alegres, felizes, bonitos, lindos, né? E maravilhosos. Mas nós vamos falar de alguns sintomas clínicos que a árvore apresenta quando ela está doente. O que é sintoma clínico, gente? O que altera na vida dela. Você está convivendo com a árvore ali, né? Ela parou de cantar, é um sintoma clínico. Ela começou a diminuir de alimentar, é um sintoma clínico. Ela ficou dormindo mais durante o dia, coisa que a árvore não faz, é um sintoma clínico. Então, na verdade, os sintomas clínicos são aquilo que você consegue ver de diferente do dia a dia da sua árvore. As férias estão nobres, você consegue ver que é um sintoma clínico. Então, todos esses sintomas clínicos, a gente vai falar aqui os sete mais importantes de canário, né? Para você detectar quando sua árvore estiver doente, você vai levar ela ao veterinário e providenciar de tratar. Uma das coisas que a gente tem que entender é que esses sintomas clínicos, as árvores todas, elas fazem de tudo para não demonstrar que estão doentes. Por quê? Porque na natureza, se ela te demonstrar que está doente, o predador vai direto nela e pega ela e come. Então, já é natureza da árvore. Naturalmente, a árvore, ela faz que está alimentando e às vezes não está. Ela faz de tudo para demonstrar para a natureza que ela não está doente. E assim, nos nossos lares, nas nossas casas também, elas fazem isso. Então, o que a gente precisa fazer no primeiro momento? Começar a avaliar. Uma das coisas que acontece com o canário é ele parar de cantar ou parar de piar, no caso da fêmea. Essa aqui é uma fêmea amarela e ela pia menos. Aliás, perdão, ela é um macho amarelo que pia mais, canta mais e já a fêmea já não canta quase que nada. Só dá um piadinho, mas faz um barulhinho. Também ela para de falar esse barulhinho também. Então, o primeiro sintoma são penas arrepiadas, oriçadas, opacas, quebradiças. As penas dele começam a quebrar e às vezes cair no fundo da gaiola. Mutilação, que é muito comum. Começa a arrancar as peninhas e a ficar com falhas nas penas. Isso é comum também. A mutilação também é um dos sintomas mais evidentes de que a árvore está doente. Ceborréia, começa a aparecer muita ceborréia, aquele pozinho branco que está em excesso ali no fundo da gaiola, mesmo voando para lá e para cá. A gente percebe na plumagem mais, nessa aqui que é uma plumagem mais escura, você percebe a ceborréia ali na plumagem. Para de cantar e é o mais que nós já falamos, já é um dos sintomas mais comuns. Perda de apetite, que se chama anorexia, que é perda de apetite. O que a árvore faz? Ela para de comer. Mas às vezes ela tenta, ela fica fazendo o que está comendo, e você acha que ela está comendo e ela não está. Qual que é uma das maneiras boas de você ver isso aí? Olhar as fezes. As fezes, se tem fezes no fundo da gaiola, é porque ela está comendo. Se não tem, ela não está comendo. Então você observa, é uma das maneiras de você observar se está tendo as fezes ou não está tendo. Se ela está defecando ou não. E normalmente, essa anorexia, que é a falta de apetite, ela acaba perdendo peso também. E aí a gente tem uma... dá para saber. Se você tiver uma balancinha em casa e tiver o hábito de pegar, pesar as suas aves, gente, pelo menos ali uma vez por mês, é interessante. Dá para você saber, porque ela fica com aquela aquilha aqui, né? Que é o mocinho, no peito começa a aparecer. E você vê que ela está mais magra. Você pega na ave e ela está mais magra, apesar que essa ave não é uma ave que a gente fica pedregando nela com frequência. Mas você pode criar esse hábito até na hora de limpar a gaiola, fazer higienização da gaiola, transfere para outra gaiola, né? Que é uma das coisas mais importantes, é o manejo sanitário, que é para poder evitar que a ave fique doente. É chiar, às vezes ela começa a chiar, fazer um barulhinho que não é comum. E você pode ter certeza que tem algo de errado com ela ali, né? Espirros e tosses também são frequentes, muito frequentes, espirros e tosses. Tem algumas doenças que afetam o trato respiratório, né? E aí é muito simples, é só levar ao veterinário. São doenças simples de ser tratadas, né? A gente trata com muita facilidade, mas precisa de levar ao veterinário quando ela começar a ter esse chiadinho, né? E as fezes com coloração de diferentes, que são fezes esverdeadas, fezes negras, fezes que a gente chama de melena. Na verdade, as fezes pretas a gente chama de melena, que é as fezes misturadas com sangue. E também fezes avermelhadas, né? Que são fezes já com sangue, quando é mais assim, as fezes estão saindo mais com sangue, mais na porta da cloaca. Ali pode ser algum problema reprodutivo, que acontece muito na ave nesse caso, que essa ave estava reproduzindo, estava botando ovos demais e não está chocando, porque ela está muito doentinha. Então a proprietária procurou para cuidar, resolver o problema. Mas aqui está associado um conjunto de problemas, um conjunto de doenças, mais de uma doença presente. E é comum nisso. Por isso, não deve ser tratada a ave aleatoriamente. Comprar um medicamento e dar para a ave, principalmente antibióticos, que são produtos que podem, às vezes, até atrapalhar realmente o tratamento. Deve buscar o veterinário para que ele possa dar o diagnóstico com precisão e o tratamento, efetuar ele com precisão. Então é um conjunto de processos. Normalmente essas aves, quando elas apresentam esses sintomas clínicos, o proprietário percebe. E aí sim, aí você deve levar ela ao veterinário. Qualquer sintomazinho desse aqui que você detectar, apenas arrepiadas, aves dormindo durante o dia, coisa que não acontece muito. Parar de cantar, nós estamos repetindo aqui, mas parar de cantar é um dos motivos mais graves para você levar ela ao veterinário. Esses dias para trás eu atendi um senhor e ele falou, minhas aves já tem muito tempo que elas não cantam. Nós iniciamos o tratamento, uma semana depois elas estavam cantando já. E tinha lá um problema sério que era um fungo. A gente é bom em higienizar as gaiolas. Os fungos hoje são as coisas que mais atacam as aves, principalmente em gaiolas que não estão higienizadas. O que é que eu faço para higienizar essa gaiola? Higiene, gente, faz parte do manejo sanitário. É usar um produto desse aqui, um produto aqui, um produto taço, para usar aqui um ml por litro. Eu não gosto de prescrever nada aqui pela internet, mas como isso aqui é só para higienizar a gaiola, qualquer produto específico para gaiola, você usar um produto específico, não deve usar cloro, usar esses detergentes que você usa em casa, não é bom. Tem que usar um produto mais específico para a ave mesmo. Esse aqui é um custo muito baixo, um produto desse aqui de 200 ml, você consegue limpar aí várias, mais muitas, dá para limpar umas 500 gaiolas. Você vai fazer a higienização normal, tirar a sujeira com água e sabão mesmo, que é um dos melhores infetantes que tem água e sabão, e depois usar um produto específico para borrifar na gaiola, para que ela fique limpinha, limpar os poleiros, limpar os comedoros, que essas áreas às vezes elas comem e fazem cocô ali na região da beirada do comedor ali. Então tem que higienizar, fazer uma higienização pelo menos semanal. O ideal é duas vezes por semana para fazer essa higienização mais cíngida. Outra coisa importante que você pode fazer para higienização é colocar a gaiola também no sol, depois retirar, se tiver duas gaiolas para transportar o canário para uma gaiola mais, para fazer essa transição, ter uma gaiola só para isso, e botar a gaiola no sol. Isso é importante, colocar a gaiola no sol é fundamental para que você possa ter sucesso na higienização sanitária. Então nós falamos aí dos sintomas mais evidentes para você levar a sua ave ao veterinário, para você saber se ela está saudável ou se ela não está. Outra coisa importante que nós falamos aqui já é olhar a alimentação, gente. A alimentação dessas aves que vivem em cativeiro, elas não devem ser só a base de semente. Então as aves elas precisam de suplementos nutricionais e principalmente uma ração estrusada, que é fundamental, uma ração estrusada, alguma farinhada feita, comprada pronta, a gente vai inventar, se você não tem, se você tem um, dois canários, essas farinhadas, esses alimentos para a ave, eles são muito baratos. E elas devem ser compradas, envasadas num saquinho assim, ou na caixa mesmo, uma caixinha assim, vem com data de validade, vem com a data de validade, com a dar o nome do fabricante, nunca comprar a ração a granel no quilo, em hipótese nenhuma, porque aqui já vem balanceada, essa ação vem esterilizada, ela vem com todos os cuidados, a quantidade de parrinhos que precisa, a quantidade de alpiste, tudo está aqui balanceado, tudo está balanceadinho aqui de acordo com a necessidade, porém é necessário também usar uma ração estrusada. O que é a ração estrusada? A ração estrusada é a ração feita, teletizada, que ela é balanceada especificamente para essas aves. Quando essas aves estão na natureza, elas voam muito e gastam muito energia. Aqui, gente, ela não voa nem um centésimo a menos, um centésimo a menos, sabe, da natureza, ela voa no mínimo, umas mil vezes mais do que ela voaria aqui dentro. Então, na verdade, a maneira de viver, a vida dela, é totalmente diferente porque ela está na natureza. Na natureza, ela tem lá sementes variadas, né, de várias épocas do ano, depende do tempo da época do ano, e ela mesmo seleciona o alimento. Aqui não dá para ela fazer isso, a gente é obrigado a colocar ali aquelas sementes, que não supram a necessidade dela. Então, a ração balanceada, uma ração estrusada, associada aqui com o mix de semente, associada com uma boa farinhada feita aí pela... Eu gosto muito da Megasul, né, gosto muito da Dutrópica, essas marcas melhores, se não são tão caras assim, me dá para você tratar uma ave dessa aqui um, dois meses, até três meses, às vezes, dependendo da situação. Então, buscar o veterinário quando sua ave estiver um pouco debilitada, né, quando ela estiver debilitada e avaliar isso. Agora, vocês aprenderam aí, né, não vão ter como não fazer, a gente vai deixar aí escrito embaixo, né, como os cuidados aí, para você saber quando sua ave está doente, o que ela precisa, os canários, em especiais, eles têm algumas coisas que são específicas deles, mas esses sintomas clínicos são os mais comuns de todos, né, para qualquer, quase todos de doença. Quase toda a ave, quando ela está doente, a primeira coisa é parar de comer, a segunda é parar de cantar, ou mesmo parar de cantar e parar de comer, diminuir a alimentação. Então, busque o veterinário, né, e procure levar o veterinário antes dela ficar muito doente. O que é que é uma ave muito doente? É uma ave que desceu do puleiro já, é uma ave que está conseguindo ficar, é, pular na gaiola, é uma ave que não está mais quieta, está mais, parou de cantar, desceu do puleiro, já está mais sério, parou de comer, é muito mais grave ainda. Então, se puder levar ela antes, o prognóstico, o que é prognóstico? A possibilidade de recuperação depende muito do tempo que o proprietário chega com a ave ao veterinário. Se ele chega mais rápido, né, o diagnóstico é feito mais rápido, o tratamento é mais eficiente, né, e a ave às vezes não precisa ficar internada, alguns casos de ave precisa ficar internada, para tratar, nos casos quando a ave está mais iniciando a doença, é muito mais tranquilo e o custo também é muito mais parado, né. Agradeço a vocês, muito obrigado, tem que ir no nosso canal aí para vocês verem mais, mais sobre as aves, mais sobre canários, nós vamos estar sempre falando, todos os dias de uma situação, né, para que você possa ter tranquilidade de criar esse canário, e que ele possa ficar saudável e viver, tá gente? Uma avesinha dessas vai viver 15 anos, 20 anos, tranquilamente, se ela for bem cuidada, for bem nutrida, e tiver, fizer frequência, tiver uma frequência, pelo menos de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, levar ao veterinário, para que ele possa fazer uma avaliação e ver se está tudo ok, né, e evitar problemas, que são muito comuns nessas aves, porque são animais muito sensíveis, né, que requer de cuidado específico, alimentação específica, higienização específica, e até reprodução, né, tem que saber como fazer a reprodução disso, que não é muito a nossa, a praia dos veterinários, mas a gente orienta, para que a ave não tenha, não fique, principalmente, fique doente quando está reproduzindo, né, essa avezinha aqui, ela já botou uns 10 ovos nos últimos 2 semanas, ou mais, ela precisa de um suplemento nutricional, e precisa de parar de botar. O que a gente vai fazer? Vai orientar a proprietária, para que ela possa ter uns cuidados básicos, para que a ave pare de botar.